A Defesa Civil de Maceió informou neste domingo que parte da mina 18 da Braskem sofreu um rompimento às 13h15 que pôde ser percebido em um trecho da Lagoa Mundau no bairro do Mutange. A mina e todo o seu entorno estão desocupados desde o primeiro aviso de risco de colapso na região, divulgado no dia 29 de novembro. O coordenador da Defesa Civil de Maceió, Abelardo Nobre, descartou o risco de novos rompimentos na área. Ainda segundo o coordenador, os técnicos estão avaliando os danos ambientais causados pelo rompimento de parte da mina. Em um vídeo divulgado pela Prefeitura de Maceió, é possível ver a proximidade do rompimento de parte da mina da margem da Lagoa. O afundamento atingiu 2,35 metros de profundidade desde o dia 30 de novembro, quando essa medição passou a ser realizada. Em cinco anos, desde que surgiram as primeiras rachaduras em casas e nas ruas, mais de 14 mil imóveis tiveram que ser evacuados em cinco bairros, afetando cerca de 60 mil pessoas. Legenda Adriana Zanotto